Mesmo te odiando, eu posso te amar Mesmo não querendo, eu posso te beijar Mesmo que com palavras eu não possa lhe falar Mesmo que eu não consiga, eu vou tentar Mesmo que você me olhe torto assim Que não queira nem saber de mim Que pule em meu quintal, que pise em meu jardim Mesmo que você queira o meu fim Mesmo que interrompa a minha conversa Que não cumpra com sua promessa Me frite igual a carajé em óleo de dendê Mesmo assim eu posso amar, eu sei Mesmo que uma nuvem seca e agreste Cubra todo o teto azul celeste Com chuvas de areia e tiros de canhão Mesmo que eu perca a visão Mesmo que você me atire ao precipício Me mande uma carta bomba com início De ogivas nucleares e cheiro de enxofre Tão forte quanto os socos de Eder Jofre Mesmo que eu perca a conta e a paciência E que o faz de conta cabe em violência Mesmo que eu apanhe, que eu não saiba perder Mesmo assim eu posso amar você Mesmo que você puxe o meu tapete Que na minha cara esfregue um sorvete Na hora da foto com apenas dois dedinhos Me faça um par de chifrinhos Mesmo que me cause uma taquicardia Fazendo do meu coração bateria Que tudo se transforme em barrancos e trancos E meus cabelos fiquem todos brancos Mesmo que me passe uma grande rasteira Mesmo que tome sempre a minha dianteira Que pise no meu calo fazendo ele doer Mesmo assim eu posso amar você Mesmo que você quebre os meus discos Que pinte a parede fazendo rabiscos Que use o meu pijama pra fazer pano de prato Que faça um bigodinho em meu retrato Mesmo que durante uma serenata Atirei minha cabeça uma lata Que acabe com a festa bem na hora do bolo Jogando sobre as elas um tijolo Mesmo que você nunca compreenda Este amor de graça e sem encomenda E pensar em vão Por não corresponder Mesmo assim eu posso amar você 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 Mesmo assim eu posso amar você